estamos iniciando agora a leitura do capítulo 15 de são joão nós estamos caminhando rumo a celebração da ascensão do senhor a ascensão portanto marca o término do tempo da encarnação em que cristo esteve presente aqui na terra de maneira visível sensível ora por isso a igreja nos coloca no contexto da santa ceia é porque ali nosso senhor revela os seus últimos desejos então antes de contemplarmos cristo subindo aos céus nós mergulhamos nos desejos do seu coração nas suas últimas vontades naquilo que ele anela como bem mais precioso e aqui no capítulo 15 de são joão ele diz eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor é uma analogia poderosa por que é e porque a videira era o símbolo do povo de israel e jesus apresentando-se como a videira verdadeira está se colocando como o verdadeiro israel assim como para o velho testamento pertencer ao povo de israel significava estar debaixo da aliança que deus havia feito com a humanidade no novo testamento estar em cristo pertencer a cristo estar vinculado a cristo estar unido a cristo isso é a garantia de que nós estamos debaixo da nova aliança portanto a união com jesus cristo não é facultativa não é algo que nós podemos ter ou não podemos ter ele é o centro ele é o ponto de convergência ele é aquele no qual está a nossa salvação ele é a porta pela qual nós devemos passar ele é o pastor ele é a luz ele é a vida para nós ele é absolutamente necessário a tal ponto que são pedro diz aquelas palavras tão marcantes no capítulo 4 dos atos dos apóstolos em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos ou seja fora de jesus não há salvação nós precisamos de cristo ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor o que significa que fora de cristo nós estamos fora da vida de deus mas ele continua dizendo todo o ramo que em mim não dá fruto ele o corta e todo o ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda aqui ele está recorrendo a uma analogia da vida rural que mais ou menos todos nós conhecemos uma árvore por exemplo que está muito carregada de ramos a seiva não consegue chegar a toda ela ela fica fraca ela não consegue produzir fruto então é preciso podá-la então ele está dizendo todo o ramo que não der fruto o pai o corta e todo o ramo que dá fruto ele o limpa ele o poda mas a palavra aqui tem a ver com limpeza mesmo catarós em grego puro ele o limpa para que dê mais fruto ainda e ele diz vós já estáis catarós vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei ou seja como é que ele nos purifica como é que ele nos lava como é que ele retira as nossas impurezas ele o faz na medida em que a sua palavra passa por nós e diz são paulo no capítulo 10 da carta aos romanos esta é a palavra da fé que nós vos anunciamos ou seja esta é a palavra da fé é a palavra da fé que nos purifica porque a fé nos faz nos desenraizarmos das coisas terrenas das coisas mundanas das coisas sensíveis e nos leva para aquilo que é espiritual imaterial supra sensível a fé nos lança um ambiente invisível em que as coisas acontecem portanto a fé nos purifica porque ela nos recupera nos resgata da contaminação das coisas terrenas de tudo aquilo que é humano material e portanto meio de mistura a fé nos leva para a pureza da vida espiritual vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei permanecei em mim e eu permanecerei em vós este permanecer em mim e eu permanecerei em vós faz referência àquilo que ele já havia dito no capítulo 5 de São João e no capítulo 8 de São João se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ou seja permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra e como é que nós permanecemos na sua palavra nós permanecemos na sua palavra pela meditação na medida em que nós repisamos a palavra ruminamos a palavra retornamos a palavra coisa que as pessoas não gostam de fazer porque as pessoas em geral são extremamente indolentes preguiçosas querem soluções fáceis querem mágica mas não querem mergulhar na palavra ora sem o mergulho na palavra a palavra que é vida a palavra que é viva ela não consegue produzir em nós vida é preciso mergulhar na palavra é preciso meditar a palavra de Cristo como os cristãos de todos os tempos sempre fizeram tomavam a palavra e através da palavra permaneciam em Cristo tomavam a palavra que escutavam e por baixo desta palavra que escutavam na verdade escutavam Deus falando consigo e portanto permaneciam em Deus neste Deus falante neste Deus que se comunica conosco como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer em mim não adianta nós pensarmos que nós vamos conseguir fazer algo pela nossa própria iniciativa pelo nosso próprio engenho pela nossa própria capacidade se nós não permanecemos unidos a Cristo se nós não meditamos na sua palavra nós decaímos para o nível meramente natural nós estamos trabalhando com as nossas forças nós estamos pensando com a nossa cabeça nós estamos decidindo com a nossa vontade cheia de imprecisões nós estamos raciocinando com critérios meramente terrenos ou seja nós estamos entregues a nossa própria carne queremos produzir fruto fruto sobrenatural precisamos da inspiração do Espírito Santo mas essa inspiração só chega para aquele que decide confrontar-se verdadeiramente com a palavra de Cristo e deixar Deus falar ao seu coração se Deus não fala em nós nós estamos agindo apenas com a nossa própria vontade humana e por isso nós não conseguimos obter fruto porque nós somos limitados nós não conseguimos chegar muito longe mas ao contrário quando nós permanecemos na oração meditando a palavra de Cristo a iluminação do Espírito Santo brilha em nosso interior Deus Deus fala conosco Ele nos transporta para o centro da sua vontade então nós não perdemos o nosso tempo nós não gastamos as nossas energias em vão nós atiramos e nós acertamos no alvo porque nós fazemos aquilo que Deus nos indica pela iluminação do seu Espírito eu eu sou a videira e vós os ramos de Jesus abertamente eu sou a videira e vós os ramos ou seja queridos irmãos a nossa união com Cristo não é apenas uma união exterior assim como uma árvore de natal artificial é montada então você pega monta a haste central e depois começa a encaixar os galhos e por fim pendura os enfeites as bolas etc para que aquela árvore fique armada a nossa união com Cristo não é como a união dos galhos artificiais a uma árvore de natal a nossa união com Cristo é uma união vital visceral ela vem de dentro ela vem do interior ela nasce nas entranhas ela precisa radicar em nosso ser mais profundo ela tem que alcançar as fibras mais básicas da nossa existência a nossa união com Cristo ela vem a partir de dentro nós temos que estar conectados com ele por bebermos da vida dele e por sermos alimentados pela mesma seiva da sua própria vida quantos cristãos são cristãos mas apenas do lado de fora então eles vão à igreja comungam procuram de alguma maneira fazer uma confissão rezam alguma coisa mas não vivem na dependência de Cristo não estão profundamente dependentes da mão dele da palavra dele da voz dele da vida dele da ressurreição dele da graça dele e porque a sua união com Cristo é uma união exterior então são capazes de vir por exemplo na igreja fazer um trabalho executar qualquer missão uma tarefa mas quando saem são pessoas normais com quaisquer outras que escutam o que todo mundo escuta falam o que todo mundo fala comem o que todo mundo come bebem o que todo mundo bebe vestem o que todo mundo veste assistem o que todo mundo assistem vai aonde todo mundo vai não tem a incisão de Cristo na sua personalidade marcas de Cristo no seu caráter e portanto a sua vida está unido com a vida de Cristo apenas do lado de fora como por meio de um parentesco qualquer de uma familiaridade qualquer e acerca deste Jesus diz meu pai minha mãe meus irmãos minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus e a colocam em prática são estes aqueles que permanecem na palavra e que vivem a palavra dia após dia aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer aquele que permanece em mim e eu nele o que Deus chama de fruto não é o que o homem chama de fruto o que Deus chama de fruto é fruto sobrenatural não é fruto humano não é ter bom êxito do ponto de vista dos empreendimentos não o que Deus chama de fruto é vida transformada é santificação acontecendo é regeneração do cáter é obra milagrosa da graça é transformação que se opera pelo poder soberano que só ele tem o que Deus chama de fruto é a operação do seu espírito nas nossas almas é o evangelho vivo sendo distribuído é a palavra alcançando outras vidas através de nós é isso que Jesus chama de fruto o que demanda portanto muita oração muita meditação muita vida oculta com Deus assim como uma árvore tem raízes ocultas enquanto maior uma árvore maiores são as suas raízes um cristão só produz fruto se a sua vida oculta for profunda for extensa na sua união com Deus Jesus viveu uma vida oculta durante 30 anos pregou durante 3 anos e morreu durante 3 horas ele obedeceu durante 30 anos para pregar durante 3 anos e para salvar durante 3 horas não adianta eu querer pregar a palavra de Deus se eu não tiver um lastro muito mais profundo de intimidade com ele por trás eu não vou produzir fruto eu não vou salvar almas o cristão que permanece em Cristo reproduz o mesmo padrão de Cristo portanto tem uma vida oculta com Deus que é muito mais extensa muito mais profunda do que aquilo que ele faz no seu ministério público na sua atuação exterior quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e checará tais ramos são recolhidos lançados no fogo e queimados são esses que por mais que se mexam por mais que falem por mais que se movimentem produzem tão somente exterioridade palha quando nós temos palha seca palha seca é queimada rapidamente qualquer faísca acende uma fogueira de palha essas são as obras de apostolado que não produzem realmente o sobrenatural fruto que Deus quer permanecer e produzir através de nós se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós pedi o que quiser diz e vos será dado é óbvio é evidente porque se alguém medita a palavra de Cristo jamais fará uma oração que não pode ser ouvida se alguém medita a palavra de Cristo só fará uma oração que só pode ser ouvida o que Jesus está dizendo se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós pedi o que quiser diz e vos será dado mas é evidente aquele que permanece na palavra de Cristo está alinhado com a palavra então ele não vai pedir algo que não esteja alinhado com os princípios da palavra justamente porque a palavra está no seu coração isso é muito importante para nós porque muitas vezes nós estamos pedindo coisas que Deus não nos mandou pedir hoje mesmo uma pessoa me escrevia uma mensagem e dizia padre preciso que o senhor me ajude estou rezando estou pedindo a ajuda de Deus eu tenho que entregar um TCC um trabalho de conclusão de curso daqui a dois dias e eu não eu nem comecei ainda pode rezar pode jejuar Deus não vai te ajudar porque essa oração não está alinhada com os princípios da palavra Deus não abençoa preguiçoso Deus não abençoa irresponsável Deus não respalda a vagabundagem humana assim como tantas orações que os homens fazem a partir da sua vontade eu quero isso eu quero aquilo peraí você quer mas o que você quer está alinhado com o que Deus quer será que as nossas orações podem ser ouvidas ou as nossas orações são orações que não poderiam ser ouvidas pelo Deus da Bíblia nisso meu Pai é glorificado que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos a glória do Pai é que nós permaneçamos em Cristo para produzirmos o fruto da paixão de Jesus Cristo queridos irmãos que nós sejamos profundamente confrontados pela palavra a fim de que a nossa vida a nossa existência todo o nosso ser possa ser moldado segundo os princípios do Evangelho e não segundo a nossa vontade humana que o Senhor nos ajude e que assim nós sejamos motivados todos os dias a mergulhar em Cristo a fazermos a difícil missão de nos confrontarmos com cada palavra que sai da boca de Deus a fim de que assim permaneçamos no Senhor e possamos ser transformados por Ele e que sai da boca de Deus e que sai da boca de Deus e que sai da boca de Deus e que sai da boca de Deus